Era o único objetivo, mas infelizmente por conta de tudo que aconteceu, depois a mega rebelião, morou, cara? Eu fui acusado de ter tomado o pavilhão 2, mano, com arma de fogo na mão, morou? Ao mesmo tempo que tem um cara que é fã e tal e pá, tem um cara que é filha da puta, eu fui acusado disso. Ah, pelos próprios cárcereiros? Pelos próprios, lógico. Pelos próprios cárcereiros. O cara jurou de pé junto que foi eu que tomei o pavilhão 2, que eu que meti o revólver na cara dele. Caralho. Foi eu que meti o revólver na cara dele. Nem revólver tinha, dentro da casa de detenção não tinha revólver. Eu não tinha revólver, entendeu? E o cara me acusou, ele foi categórico em dizer para o diretor que foi eu, Dexter, que tomei o pavilhão 2 com uma arma de fogo na mão. Isso te fodeu? Lógico, lógico que me fodeu. Eu estava dentro do bonde para ir para... Aí o choque entrou no dia seguinte da rebelião, papapá, papapá. E eu ia de bonde, mano, para o anexo. Você ia trocar? Eles iam me tirar da detenção e iam me mandar de bonde para o anexo, tio. Pão e água, viado. E aí lá. Nossa. Então, aí minha advogada fez um corre-tal, me tirou de dentro do bonde e eu fui para Franco da Rocha. Mas, é lógico que isso me fodeu. Só que ele mentiu. Ele sabe que ele mentiu. Porque não foi eu que fiz isso. Jamais, mano. Chegaram a trocar um papo depois? Não. Eu saindo para ir para o bonde assim, aí eu estava de cabeça baixa, os polícias... Mano, eu desci de joelhos do quinto andar até o primeiro andar eu tive que descer de joelhos. Caralho! Um cachorro do choque aqui, ó. Eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Tô vendo. Que foi um dos PM que pá com escudo e falou um presente do Conte Lopes para você aí, seu filho da puta. Aí os meladão desceram. Falei, caralho, mano. Foi foda essa fita aí. Caralho, mano. Foi foda. Eu desci de joelhos do quinto andar até o último andar, mano. Até o primeiro andar, mano. Ele me fez descer de joelhos e tal. Caralho! Tá ligado? Mas enfim. Mano, você já passou por várias coisas. Mas enfim. Tio. Quando você está disposto a determinadas coisas, existe também o quê? As consequências. Sim. Então você vai ter que estar preparado para isso aí. E eu estava preparado. Morou? Foi foda. Eu entendi mais como funciona. Sei como funciona hoje. Posso falar com prioridade. Aliás, com propriedade. Não é legal o que o sistema faz, mas é exatamente o que o sistema faz. Só que comigo, mano. Graças a Deus, eles se fuderam. Sabe por quê? Porque o rap me deu sustentabilidade e hoje eu estou aqui. Caralho, eu fico imaginando. Alô? Porque eu acho que os caras não botavam fé, não, mano. Os caras deviam olhar e não botar fé. Porque pelo que você falou, bem no começo da nossa conversa, você falou assim, mano, como é que é um dia lá? É um dia tentando sobreviver. É um dia tentando chegar no outro dia, tá ligado? Pode pá. Então eu meio que fico aí imaginando, porque se em 92 aconteceu o que aconteceu dentro do Canandiru, quando você entra lá dentro, você não fica em choque com medo de acontecer de novo e de tipo, mano, vou começar a fazer uma outra coisa pra isso não acontecer comigo. Uma próxima rebelião, você imagina que é isso que vai acontecer. E aconteceu, inclusive. Como assim, mano? Não, em 2001, na Mega Rebelião, morreram dois amigos nossos que o Murali que matou. O final do Sabuguinho lá de Campinas e o velho Carioca. Um morava no 510E, vizinho nosso. Do lado. Do lado. E o outro morava no terceiro andar, o Sabugo morava no terceiro andar, que morreu inclusive com uma camiseta preta do 509E. Eu fiquei anos imaginando que aquela bala era pra mim, mano. Ah, porque o cara viu a... Ou pro parceiro, né, que cantava comigo na época. Lógico. Dá-lhe. Eu fiquei anos imaginando. Aliás, até hoje eu tenho dúvidas. Cortou o mano no meio no fuzil. Cortou assim. Tá ligado? E o mano morreu com a camisa do 509E. Aquilo ali... Sabe assim, tio? Aquilo ali pra mim foi foda, tá ligado? E eu até hoje imagino que talvez aquela bala ou fosse pra mim ou... Você tava perto dali, Dexter, no momento? Tava. A gente tava no mesmo pavilhão. Só que eu tava no xadrez, né? Eu tava na cela. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau.